Nunca mais jogue pão velho fora, essa receita é incrível e vai surpreender a todos. Para começar, tenho aqui dois pães que vamos cortar em fatias finas. Este pão foi comprado ontem, então está um pouco duro. Com todos os pães cortados, transfira para uma vasilha maior e adicione 600 ml de leite. Deixe descansar por 10 minutos. Aproveite e deixe seu like aqui, isso nos ajuda bastante a continuar. Após 10 minutos, adicione 4 ovos. Adicione 120 gramas de açúcar. Coloque 120 gramas de manteiga derretida. Adicione 15 ml de essência de baunilha. Agora é só misturar bem. Aproveite e comente de onde você nos assiste para que eu possa te enviar um abraço especial. Por último, adicione 80 gramas de uvas passas e continue misturando. Agora é só despejar a massa em uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. Feito isso, leve ao forno pré-aquecido a 200 graus. Já retirei do forno e está frio. Agora vou polvilhar açúcar por cima, isso é totalmente opcional. Agora é só se deliciar. Esse bolo fica perfeito e o sabor é maravilhoso. Comente aqui se você faria essa receita em sua casa. Obrigado por assistir este vídeo, espero que tenha gostado. Um beijo e até a próxima!